Música Dia 21 de março é o dia internacional da síndrome de Down, que aliás não é uma doença, e sim uma alteração genética. Para falar sobre questões relacionadas a esse assunto, eu converso com dois professores do Departamento de Educação Especial da UFSM. Primeiramente eu converso com o professor José Luiz da Milano. Professor, o que de fato é a síndrome de Down e quais as suas principais características? Vamos bem falar que a síndrome de Down é um erro genético, uma alteração cromossômica, um acidente genético, em que a criança nasce com 3 cromossomas 21. Normalmente nós todos nascemos com 23 pares, na síndrome de Down são 3 cromossomas que no par é 21, por isso o trissomia do cromossoma 21. É um acidente que não tem causa definida, não tem nenhuma relação que tu possa afirmar é isso. O que se sabe, o que as pesquisas mostram, demonstram, é que mulheres com mais de 40 anos têm uma incidência maior de gestar crianças com esta síndrome, esta alteração genética. Não significa que moças ou mulheres de menos idade também não tenham essa possibilidade de, só que bem menor. Características, talvez as características mais marcantes são alguns sinais físicos específicos de crianças que têm essa síndrome, essa alteração. Que qualquer leigo consegue identificar uma criança com essa síndrome. O mais significativo, ou de maior risco, são as alterações cardíacas, que são a causa da mortalidade alta nesse tipo de criança. Bem mais alto antigamente, mas hoje com o próprio avanço da medicina, essas malformações cardíacas estão sendo devidamente tratadas. E a sobrevida de pessoas com síndrome de Down é bem maior hoje do que há 40, 50 anos atrás. Professor, que habilidades intelectuais ou físicas de pessoas com Down devem ser exploradas por profissionais que trabalham com esse tipo de público? Como qualquer outra criança. A priori, se pensa, alguns afirmam que as crianças, as pessoas com síndrome de Down são deficientes mentais. Ou tem um prejuízo intelectual dependendo do tipo da síndrome. São três situações que significam síndrome de Down. Umas, o prejuízo intelectual, cognitivo e mesmo motor é maior. Outras, é menor. Mas, tanto, qualquer uma dessas situações, se as crianças forem trabalhadas por educadores especiais, fundamentalmente pela educação especial e colateralmente pelo pessoal das outras áreas, fonoaudiologia, fisioterapia, a criança se desenvolve de acordo com o potencial que ela tem. Desde que, então, bem estimulada, ela se desenvolve até o máximo que ela consegue. Tem crianças com síndrome de Down que frequentam escola regular, que conseguem um aproveitamento educacional muito bom, igual a qualquer outra criança. Mas depende, basicamente, disso. Do início, quanto mais cedo, melhor. Feito por profissionais adequados, capacitados, que são os educadores especiais. Professor, a síndrome de Down está muito presente na mídia hoje, mostrando exemplos de pessoas realizando diversas atividades. Como você vê isso? É positivo, desde que mostrem essas pessoas executando atividades, ações, como qualquer outra. Uma discussão que é muito comum entre os profissionais é que está na hora de acabar com a história do deficiente como ou herói ou bandido. A mídia explora muito essa questão do heroísmo da pessoa com deficiência, que apesar da deficiência, apesar disso, apesar daquilo, ele consegue se desenvolver. Não é por aí, porque você transforma uma pessoa que tem um potencial muito bom, que se bem desenvolvido e favorecida a inserção dessas pessoas com as outras, ele vai se desenvolver com qualquer um de nós. Qualquer um de nós tem o seu potencial e a sua capacidade. As pessoas conseguem entender da mesma forma. Então, o lado positivo é esse. A mídia mostrar que essas pessoas podem funcionar como outras pessoas funcionam. Com limitações, isso aí também tem que mostrar, eles têm limitações, como muitas pessoas têm. Obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Agora eu converso, então, com a professora Fabiane Abrid. Fabiane, qual a importância da escola para esse público e como deve ser o processo de ensino? A escola é extremamente importante. Na verdade, temos estudos hoje que comprovam que as crianças que frequentam o ensino comum, esse espaço, como as demais crianças, elas têm maiores níveis de desenvolvimento e aprendizagem e atualmente se tem uma defesa, bom, que elas têm que vivenciar o processo de escolarização, assim como as demais crianças. O processo de ensino deve ser eficaz, assim como as demais. Então, hoje a gente tem uma perspectiva de trabalho que prevê a qualificação dos processos de ensino, visando, então, uma aprendizagem de qualidade não só para esses sujeitos, mas para todas as crianças que estão dentro da escola. E quais as principais dificuldades enfrentadas por profissionais de educação no trabalho com alunos com síndrome de Down? Eu acredito que as dificuldades ainda persistem na falta de formação, né? Primeiro, na falta de informação, muitas vezes, das pessoas que estão no contexto escolar e na falta de formação desses professores. Então, penso que, na medida que a gente qualifica, né, esses processos de formação, a gente consegue ter, né, uma melhor educação para todos os sujeitos, inclusive, para as pessoas com síndrome de Down. Você acha, então, que pessoas com Down devem ser inseridas em escolas comuns ou em escolas especiais? Atualmente, se tem uma política, né, de inclusão escolar que prevê o ingresso de todas as crianças, independente das suas condições, dentro do ensino comum, né? E aí, temos experiências hoje, né, que demonstram que sujeitos com deficiência ou com síndrome de Down, enfim, vivenciaram, né, o seu processo de escolarização na escola comum, conseguindo se alfabetizar, conseguiram terminar o ensino comum, né? A gente tem algumas experiências aí de sujeitos que concluíram o ensino fundamental, o ensino médio, hoje ingressam na universidade, né? Então, se sabe dos benefícios de estar no ensino comum, porque estando junto com as demais crianças, a própria interação com os seus pares, né, essas relações sociais que se estabelecem dentro da escola são relações que impulsionam o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças que têm alguma dificuldade, que têm alguma deficiência. Em contrapartida, né, os que a gente considera normais também se beneficiam dessa relação, entendendo, então, e compreendendo que o ser humano, eles têm, né, todo ser humano tem a sua singularidade, a sua especificidade, e que a síndrome de Down, ela não é o sujeito, mas sim uma condição desse sujeito, né? Então, antes de ser síndrome de Down, ele é uma criança, ele é uma pessoa, e a síndrome é uma condição que constitui esse sujeito. Obrigado. Aqui em Santa Maria, a APAE, então, é uma ONG que trabalha com pessoas com deficiência intelectual. A instituição promove aulas, oficinas, sessões de fisioterapia, artes marciais, psicologia e artes. E aí A CIDADE NO BRASIL